Vanessa Graziottin e o seu partido PCdoB por ter ainda na madrugada de ontem já emitido a opinião a respeito das medidas em que foram divulgadas o governo da presidenta Dilma para se buscar o equilíbrio das contas públicas. Parabéns, senadora Vanessa, ao PCdoB por ter sido o primeiro a se manifestar rapidamente sobre essas medidas e a importância de aprová-las para que o nosso país retome o crescimento e a gente possa ter segurança de que a presidenta Dilma continuará comandando os destinos do nosso país com muita responsabilidade, gerando emprego, trabalho e renda para a população. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, esperamos o apoio do Congresso Nacional para essas importantes medidas que deverão ser aprovadas aqui no Congresso Nacional. Mas eu gostaria, senhor presidente, de trazer aqui uma grande preocupação do meu estado de Roraima. Um projeto de extrema relevância para o nosso desenvolvimento sofre um dano muito preocupante por todos nós, toda a sociedade de Roraima e toda a classe política do nosso estado. É a suspensão da obra do Leão de Tucuruí. Na semana que passou, a concessionária Transnorte Energia, S.A., formada pela Eletronorte e a Lupa Investimento S.A., anunciou sua decisão de desistir da construção do Leão de Tucuruí, obra que interligará a Boa Vista, no meu estado de Roraima, ao Sistema Nacional Interligado de Manaus, no Amazonas. Ao protocolar o seu pedido de rescisão de contrato para a realização da obra na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a concessionária apresentou como justificativa problemas relacionados ao licenciamento ambiental necessários para a execução da linha de transmissão e questões de ordem jurídica que envolvem esta obra. A questão judicial refere-se ao fato de que, atendendo a uma ação do Ministério Público Federal do Amazonas, a Justiça Federal anulou o edital do trecho do Leão que abriria o acesso do estado de Roraima ao Sistema Nacional Interligado de Energia. Ao fundamentar o pedido de paralisação, que tem suas origens em iniciativas da FUNAI, o Ministério Público alegou que a ANEL não consultou os povos indígenas que habitam a reserva Waimiri-Atruari, situada na divisa entre Roraima e Amazonas. Na tentativa de contribuir para a solução deste entrave, recorri por muitas vezes ao governo federal, pedindo solução para as questões judiciais e ambientais que impedem a retomada desta obra, que, uma vez paralisada, impede Roraima de ter melhor acesso à energia elétrica. Estive em audiência com o Ministro das Minas e Energia, o nosso companheiro Eduardo Braga, o Ministro da Justiça, nosso companheiro Eduardo Cardoso, e o nosso companheiro, presidente da FUNAI, João Pedro, ex-senador pelo Amazonas, aqui em nosso Senado. A todos esses atores públicos, argumentei esta questão, tornou-se muito séria para a população do meu Estado de Roraima. Muito séria, muito preocupante. Não se trata apenas de imposição de uma vontade. A população de Roraima vive em uma situação de total precariedade, com a falta constante de fornecimento de energia elétrica. Submetidos a um sistema instável, convivemos com quedas de luz e apagões que afligem os moradores, os produtores e autoridades. Todos somos atingidos por este problema. Não bastasse o fato de termos de arcar com os prejuízos causados pela insuficiência de fornecimento de energia, ainda temos de suportar a elevação nas contas de luz. Em Roraima, a insatisfação da população consumidora com o aumento do preço da energia elétrica não tem mais lugar para a justificativa. Isso não é de agora. Antecede, por exemplo, medidas econômicas e ajustes fiscais do governo federal. Se a demora da retomada dessa obra já se configurava prejuízo à economia e à população, de um modo geral, a desistência da concessionária de construir o empreendimento piora o cenário. Digo isso porque a desistência da concessionária agrava o quadro energético, na medida em que poderá atrasar em pelo menos três anos o início das obras que tanto almejamos e que tanto lutamos para que seja concluída. E convainhamos, senhores senadores, que o atraso de uma obra como o Leão de Tucuruí significa o atraso no desenvolvimento do Estado. O atraso dessa obra, senhor presidente, significa o atraso no desenvolvimento em no mínimo mais uma década. E olhe lá, se de um lado o racionamento de energia elétrica prejudica cada morador do Estado, do outro a insuficiência energética inviabiliza a elevação da produção, gera empobrecimento da população e a estagnação da nossa economia. Esta situação, que há muito me preocupa, também tira o sono da governadora de Roraima, Sueli Campos. Preocupa também outros membros da nossa bancada federal aqui no Congresso Nacional. Tanto é que nós tivemos uma reunião na sexta-feira passada com a presença da governadora e de alguns parlamentares federais e ficou muito claro a necessidade de nós estarmos pressionando os órgãos públicos, a FUNAI, o Ministério da Minas e Energia, da Justiça, o governo federal, para que resolva esta situação o mais rapidamente possível. Afinal, completar o Linhão de Tucuruí com mais de 2 mil quilômetros de extensão é uma das grandes prioridades do nosso Estado e deve ser uma prioridade também para o país que não pode continuar a ver uma unidade da federação isolada do ponto de vista energético. Sempre argumentei aqui nesta tribuna e em audiências com autoridades a retomada dessa obra é importante para Roraima, é importante para a região norte, mas é importante também para o nosso país. E eu estava certa. Em agosto último, o governo federal lançou um conjunto de medidas voltadas à geração e transmissão de energia elétrica que envolveriam R$ 186 bilhões em investimento nos próximos três anos. Era o lançamento do programa de investimento em energia elétrica, cujo objetivo é ampliar a oferta de energia e fortalecer o sistema de transmissão a garantir o abastecimento do país a preços competitivos com o mercado internacional, dando prioridades a fontes limpas e renováveis. Portanto, não é demais estarmos a cobrar da esfera federal uma solução imediata para a obra do Leão de Tucuruí, tão necessária para o desenvolvimento do nosso Estado. O governo da presidenta Dilma é verdade? Passa por momentos difíceis, a ponto de ter apresentado ontem um pacote de medidas econômicas com contenção de gastos na máquina pública, visando o cumprimento do orçamento de 2016. Compreendemos essa situação e queremos ajudar o país a superar as dificuldades financeiras para poder retomar o crescimento econômico e social que nosso país vinha trilhando ao longo dos últimos anos. Porém, senhor presidente, para concluir, queremos uma solução imediata para a obra do Leão de Tucuruí, pois entendemos que os problemas que entravam este empreendimento não são de ordem econômica, mas sim de caráter ambiental e jurídico. Foi com esse entendimento, senhor presidente, que nossa bancada federal apontou para a necessidade de lutarmos junto ao governo federal para assegurar que esta obra seja concluída. Já temos a construção do Leão de Tucuruí, lá de Tucuruí para o Amazonas. Agora falta trazer do Amazonas para o nosso estado de Roraima. Nós vamos lutar até as últimas consequências, senhor presidente, para conseguirmos a construção, a conclusão dessa obra, que é de fundamental importância para o nosso estado de Roraima. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.